Você sabe por que que no Japão é tão fácil encontrar videogames do lixo? Pois bem, eu encontrei esse videogame no lixo, junto com algumas outras coisas E eu vou tentar explicar o porquê de tudo isso Então... Bora! Hoje eu fui jogar o lixo e de repente eu me deparei com uma sacolinha E tinha alguma coisa bem familiar pra mim A sacolinha era essa, não sei se você consegue reparar aqui Mas tem um cartucho de Super Nintendo Ou pelo menos a caixinha do cartucho de Super Famicom que é o Super Nintendo japonês E aí eu fui verificar o que tinha dentro dessa sacolinha Vamos ver! A primeira coisa que eu vi era esse jogo aqui do Street Fighter 2 Turbo Ele tá na caixa, com o manual, só falta a capa do manual Não, aliás não A capa tá aqui, ó Eu tirei o cartucho Aí a capinha tava embaixo do cartucho Inclusive... Caiu o papel aqui, caiu uma nova Tem até... Os papéis todos Tem até os papéis aqui Cartão resposta, tal E o jogo? O jogo tá bonitão, hein? Tem também, ó Um jogo de Baseball Da Namco Dois controles, ó Controles novinhos Novinhos, novinhos A fonte, cabo AV E um Super Famicom Gold Edition, né? Mas isso aí você já deve ter visto em alguns outros canais Visto pessoas que encontraram ou Mega Drive ou Nintendo 64 Ou um videogame no lixo E muitas vezes em melhores condições que esse que eu encontrei Mas a pergunta que fica é E Sui, afinal por que o japonês joga videogame no lixo? Aliás, não só videogame, mas os aparelhos eletrônicos de modo geral A resposta é meio simples, mas também é complexa Cada cidade tem o seu modo de recolher o lixo Como é que eu encontrei esse videogame? É que eu tive que jogar uma churrasqueira elétrica Que ela tinha queimado E aqui onde eu moro Uma vez por mês a gente pode jogar esses aparelhos eletrônicos Mas assim, é só de pequeno porte Quando o aparelho eletrônico é grande Tipo um computador, assim Você tem que levar pro lixão E lá você paga pra descartar esses objetos Isso mesmo, você paga pra jogar fora Na cidade que eu moro O lixo comum Ele vai nesses saquinhos brancos aqui Uma curiosidade é que Aqui na minha cidade tem tantos brasileiros Que olha, tá escrito em português Não sei se você consegue ver aí Jogue o lixo até as 8 da manhã do dia da coleta Aqui ó Escrito em português Embaixo escrito em inglês E em cima em japonês Esse saco aqui é para o lixo comum Esse saco de lixo rosa aqui É para o lixo reciclável Ou seja Basicamente o plástico Mas como eu falei Depende muito da cidade Por exemplo A cidade que eu trabalho É vizinha a essa cidade que eu moro E lá as cores dos sacos de lixo São totalmente diferentes daqui E aí vem a segunda questão Mas isso E por que as pessoas não vão então Para as lojas de usados Para ganhar uma grana Em cima desses produtos Bom Ganhar uma grana Nem tanto assim Esse Street Fighter 2 Turbo Por exemplo Nessas condições Ele vai custar Na loja Mais ou menos Uns 5 dólares E sabe quanto Que a loja Vai pagar para você? Nada A grande maioria dos produtos Que você leva Para as lojas de usados Ela não paga nada Ou paga um valor irrisório Tipo centavos E aí não compensa Nem você levar para a loja Porque tem o combustível Que você gasta E todas essas coisas Além do tempo É claro Porque tem que cadastrar Esses produtos E tal Para não ser roubo Por exemplo Então Recapitulando Não dá para jogar o videogame Num lixo comum Inclusive Eu esqueci de falar Se você jogar Lixo misturado Dá até multa Em alguns casos Dá até alguma coisa Um pouco mais séria Que uma multa Tem algumas cidades Que é obrigatório Você escrever o seu nome No lixo Para o fiscal Entre aspas Saber Quem é que colocou O lixo errado Então é isso O lixo eletrônico Não pode ser jogado Junto com o lixo comum Somente em dias específicos Que você pode jogar ele Se você for no lixão Você tem que pagar Para jogar Se você for levar Na loja de usados Provavelmente Todos esses itens A loja ia pegar de graça Não ia pagar Um centavo Para você Aí a pessoa Fica desanimada Para levar E tem gente Que leva Para a loja de usado Mesmo não recebendo Nada Porque é melhor Do que pagar Para o lixão Para descartar Esses produtos A legislação Aqui do Japão É rígida Com o lixo E você pode Sofrer até punições E voltando aqui A falar do Super Famicom Esse é um dos videogames Mais baratos De se encontrar Nas lojas de usados Nesse estado aqui Eu não sei Nem se a loja Ia vender Para falar a verdade Mas facilmente Você encontra um videogame Desse Por 2 a 5 dólares Até um pouquinho Melhor que esse aqui Super Famicom A versão japonesa Do Super Nintendo É um dos videogames Que mais fizeram sucesso Aqui no Japão E venderam demais Por isso que ele É tão barato Eu acho que ele Só é um pouco Mais caro Que o Playstation 2 Modelo Fat Que esse Encontra até Por 1 dólar Eu liguei o videogame Na tomada Só para ver Se ele está funcionando Ou pelo menos Que ele está ligando Porque funcionando Todo Super Nintendo Está funcionando É bem difícil Não está funcionando Só ver a luzinha Aqui Deixa eu ligar O Power Fica olhando A luzinha Aqui no meu dedo Ligou A luzinha Vermelha Aqui acendeu Mas é sério Super Nintendo E Nintendo 64 Pode ter um terremoto Que o diabo do bicho Funciona depois São videogames Muito resistentes Aliás Os videogames De cartucho Em geral São bem resistentes Mas eu quero saber De você Você sabia Dessas coisas Do lixo Aqui do Japão E o que você faria Se encontrasse Isso aqui no lixo Como aconteceu Hoje comigo Eu estou muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto fotos De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau 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 Tchau